Tira a onda de santinha Mas eu já te dei o papo Que a pica dele é minha Falou que ia me pegar Então tenta Você vai tomar no cu Eu vou de dez amantes Eu vou de dez bonitas Caçadoras de peru Fiel é o caralho Você é empregatinha Lava, passa aí, cozinha Mas a pica dele é minha Lava, passa aí, cozinha Mas a pica dele é minha Falou que ia me pegar Você vai tomar no cu Eu vou de dez amantes Caçadoras de peru É o bonde das bonitas Caçadoras de peru Já saí com o Alex E já namorei o Rodrigo Mas no final da noite Vou comer o seu marido Mas no final da noite Vou comer o seu marido Você fica nervosa Fica toda irritadinha Mete o dedo no cu Pois a pica dele é minha Mete o dedo no cu Pois a pica dele é minha Amigo Acerta Aplausos Aplausos Aplausos